Fala aí pessoal, tudo bem? O Steve Jobs foi um empresário brilhante, definitivamente uma pessoa não extremamente técnica no mundo da tecnologia, mas ainda assim, possivelmente ele sabia mais do que muitos que acham que sabem alguma coisa hoje em dia. Pessoas atentas podem aprender e tirar lições de todas as situações, e o mundo Linux pode aprender algumas lições a partir de caminhos trilhados e pensamentos compartilhados pelo Steve Jobs. E é isso que eu quero trazer a discussão dessa comunidade maravilhosa no entorno do Diorinux hoje, vamos ver se você concorda. A maioria das pessoas não costuma pensar no Steve Jobs como um grande programador ou uma pessoa muito técnica, como eu disse, e elas provavelmente estão certas, mas as características que eu acho mais admiráveis nele eram a sua capacidade de entender de pessoas, a capacidade de ser um bom gerente de produtos, um gestor de equipe, um bom líder. E tem um vídeo muito legal no YouTube do Jobs em uma WWDC de 1997 que demonstra isso. 1997 que marca a época em que ele voltou para a Apple, anos antes ele tinha sido demitido da empresa que ele mesmo tinha ajudado a fundar, e perto ali dos anos 2000 a Apple não estava lá muito bem das pernas, não tanto quanto já tinha estado, e acabou chamando ele de volta. Inclusive há quem diga que essa volta dele foi o momento de virada para que a Apple se tornasse o que ela é hoje em dia. E o nosso papo sobre mercado, marketing, software e gestão vem com o apoio da Tribe, nossa parceira de longa data. O pessoal da Tribe preparou um ebook super bacana para você que quer dar uma turbinada aí no seu perfil no LinkedIn. Como vocês sabem, muitas empresas e recrutadores olham o seu perfil no LinkedIn como se fosse um currículo, então que tal você aprender algumas técnicas para deixar ele ainda mais interessante? No site da Tribe você pode encontrar vários conteúdos gratuitos e bacanas como esse, e aqui na descrição você encontra um link para fazer download desse material. É só aproveitar. Muito obrigado a eu, pessoal da Tribe, por nos apoiar em mais um conteúdo. Certo. Mr. Jobs, you're a bright and influential man. Here it comes. It's sad and clear that on several accounts you've discussed, you don't know what you're talking about. I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java, in any of its incarnations, addresses the ideas embodied in OpenDoc. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last seven years. You know, you can please some of the people some of the time, but one of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more that I'm not familiar with, that nothing else out there does. And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates those things. The hardest thing is, how does that fit in to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell $8 billion, $10 billion of product a year? And one of the things I've always found is that you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. Pense nisso por um instante. Você não pode começar com uma solução e encontrar um problema para ela solucionar. Provavelmente você consegue pensar em diversas situações onde isso se encaixa muito bem no mundo Linux. E se eu fosse honesto, toda a ideia original de Linux no desktop me parece um pouco baseado nesse conceito. Olha, a gente tem uma ótima tecnologia que funciona de forma excelente em servidores, vamos trazê-la para o desktop e fazê-la se encaixar também. Originalmente Linux não foi construído ou evoluiu para isso, mesmo que o próprio Linus Torwoods já tenha mencionado algumas vezes que o plano original dele era esse. Eu comecei o Linux como um sistema de operação de desktop e é a única área onde o Linux não se enganou completamente. O próprio conceito original do SteamOS e da Valve seguia nessa direção. A gente tem um ótimo sistema operacional, será que a gente consegue fazer os games rodarem nele também? Bem, foi só quando as distros começaram a ser pensadas desde o começo para o desktop, e não é o caso da maior parte das distros comerciais da atualidade. E foi só quando a Valve pensou em fazer um sistema com base Linux que atenda as necessidades dos gamers focando nisso, que as coisas realmente começaram a fazer mais sentido. Eu acredito sinceramente que essa é uma lição que pode ser levada para qualquer âmbito da vida profissional. Isso acontece com maior frequência do que a gente percebe. Quantas vezes você já viu uma empresa ou uma pessoa tentar empurrar uma solução para todos os problemas, simplesmente pelo fato daquela solução já existir, ou de ser a tecnologia na qual a pessoa já tenha conhecimento avançado, talvez você mesmo já tenha feito isso. Eu tive uma ideia brilhante para um aplicativo, eu tenho recursos, eu tenho conhecimentos técnicos para fazer o melhor app de todos os tempos. Mas será que o mercado vai querer ele? Não basta o Linux ser tecnicamente melhor em quase tudo em relação ao Windows, se ele não atender o que os consumidores querem. Em uma outra parte dessa talk do Steve Jobs, ele menciona outra coisa que para mim faz muito sentido. Veja se você concorda. Essa é uma pergunta forte. O que nós queremos oferecer ao cliente consumidor? Qual a jornada na qual nós vamos ajudar os nossos clientes a passar? A resposta dessa pergunta não deve nascer em vamos sentar aqui com os desenvolvedores e ver que tecnologia incrível a gente já tem e tentar vender isso para as pessoas. Esse é o tipo de coisa que acontece muito no meio open source das distros Linux, em muitos casos pelo simples fato dos usuários não serem tratados como consumidores efetivamente. Quando a gente fala vender aqui entre aspas, nós podemos querer realmente dizer o ato de venda, a troca de valores monetários, mas venda também pode querer simplesmente dizer que é a venda de uma ideia que os usuários vão comprar e adotar para as suas vidas. Existem poucos projetos voltados ao desktop Linux que fazem essa pergunta. Qual é a experiência que nós queremos que os usuários tenham e como nós vamos construir esse tipo de coisa? Eu já vi vários desenvolvedores e projetos até mesmo adotarem uma postura bem contrária a isso, dizendo algo nas linhas de Você aí, o usuário, tenha que agradecer pelo trabalho que eu estou fazendo gratuitamente para você. Se não quiser usar o programa que eu fiz, simplesmente cai fora. E ainda que eu ache que os desenvolvedores devam ter até esse direito, essa liberdade, geralmente esse deve ser um argumento que vem à cabeça quando o usuário está irritando o desenvolvedor ou fazendo alguma cobrança assim que parece indevida. Afinal, o usuário nem está pagando. No fim das contas, se resume a isso. Convenhamos que deve existir um meio termo. E essa falta de mecânica financeira entre consumidor e desenvolvedor tem um efeito negativo de falta de comprometimento, de compromisso, muitas vezes, em ambas as partes. É fato que você não deveria reclamar de forma assintosa de quem está literalmente doando parte do seu tempo e trabalho para você em forma de software livre. Mas isso não quer dizer que o software seja bom. E o desenvolvedor também pode ser sincero consigo mesmo. Ele gosta do reconhecimento que ser o criador de um software útil lhe traz. Caso contrário, o software não precisaria ser open source. Se fosse para ninguém usar, o software não precisava existir. Está se dando trabalho para quê, afinal de contas? Ou não precisaria sair de código aberto? Uma vez sendo aberto, existem certas dinâmicas sociais que vão fazer parte dele naturalmente. Mas voltando ao talk do Jobs. Ele também menciona sobre um projeto de impressora laser que a Apple fez. um produto que as pessoas poderiam ver funcionando meio que instantaneamente e saber que elas queriam aquilo. O que leva ao problema de compreensão. Os produtos, os softwares, eles precisam fazer sentido à primeira vista. Isso já se mostrou um pouco complicado algumas vezes. Porque a maior parte das pessoas técnicas dessa comunidade de Linux ou da comunidade de informática até o expandiria em geral parece não entender como 99% da população lida com a tecnologia ou simplesmente esqueceu como as outras pessoas são. Então, confira esse vídeo aqui no canal depois para você refrescar a sua memória e ter uma ideia um pouco mais embasada em dados. A maior parte das pessoas técnicas da comunidade naturalmente perde um pouco do senso necessário para entender que falar sobre as maravilhas da tecnologia por baixo dos panos de uma distro Linux não faz o menor sentido na cabeça da maior parte da população. E eu falei de distros Linux, mas isso certamente vale para qualquer tipo de aplicação. Isso acontece porque o nosso linguajar, a nossa forma de pensar acaba se moldando de acordo com as relações que nós criamos com outras pessoas que, curiosamente, fazem parte do nosso convívio também e acabam sendo técnicas o suficiente para compreender sobre o que nós estamos falando. A gente cria relações com essas pessoas, justamente. E quando eu falo de convívio, não quer dizer apenas pessoas que estão geograficamente perto de você mas pessoas que você interage na internet também. Isso acaba dando a sensação para a gente de que todos que nos cercam sabem exatamente do que a gente está falando e até nos causa surpresa quando alguém não sabe. É o típico caso de bolha social. Algo que todos nós estamos fadados a lidar nesses tempos modernos mesmo que seja de uma forma mais ou menos intensa. Um produto que faz sentido logo de cara não precisa de muita explicação. Veja mais uma vez aí o caso do Steam Deck. As pessoas viram e já sabiam o que queriam, já sabiam para que servia. As pessoas queriam exatamente o que a Valve estava oferecendo pelo que o produto proporciona e não por usar o Art Linux como base ou o KDE como interface no modo desktop ou por usar o Proton. De novo, foi pensado o que queria ser oferecido ao público e foi desenvolvida uma tecnologia para atingir esse objetivo. E não o contrário. Se você é um desenvolvedor web, o seu cliente não está muito interessado em saber as tecnologias que você usou para criar o site dele ou as tecnologias que são usadas nas ferramentas que você vai usar para criar o site dele. As pessoas se importam muito mais com coisas tangíveis. Imagina dois pitches de venda, por exemplo. Em um, você diz que a pessoa deve contratar os seus serviços porque você usa CSS, HTML e JavaScript para fazer o site. Que o servidor roda Linux. Que o DNS vai ser gerenciado pela Cloudflare. E não me entenda mal, há cenários onde discutir essas coisas é algo importante. Qual framework ou qual linguagem vai ser utilizada, qual banco de dados vai ser usado, onde vai ser feito o host. Mas esse cenário praticamente nunca é na frente do cliente. Já percebeu? Se você fizer um pitch dizendo que através do site a pessoa vai poder se conectar com os clientes, agilizar o processo de produção do dia a dia, organizar o fluxo de trabalho e ainda trabalhar de forma mais segura, sabendo que o site está protegido de invasores, eu aposto que você vai vender muito mais facilmente. Não adianta dizer que o Cadet tem todas as customizações do mundo que podem ser feitas, que usa tecnologia X ou Y, se a maior parte das pessoas mal liga o computador e abre um browser para fazer as coisas. Não adianta dizer que o Gnome é simples se as pessoas se confundirem ao utilizar ele, porque tudo que elas têm de referência sobre como o computador funciona é diferente de como o Gnome funciona. Reforçando a ideia, produtos precisam fazer sentido à primeira vista. Erros são feitos ao longo do caminho e isso quer dizer que decisões foram tomadas. Então, nós devemos aprender com esses erros e, de preferência, errar rápido. Assim, a correção vem mais rápido também. Quando você estiver fazendo marketing do seu trabalho, do seu serviço, dos seus softwares, lembre que marketing é sobre valores. Tecnologia é sobre a realização de coisas para a humanidade e pela humanidade. E não sobre uma tecnologia, uma siglazinha que vai, inevitavelmente, ser substituída no futuro ou mudar completamente em alguns anos ou décadas, sendo otimista. Já parou para pensar que, nesses 30 anos que o Linux existe, muito pouco do que se tem hoje é de alguma forma igual ao que se tinha quando o Linux foi criado em termos de código? Ao mesmo tempo, para quem tem em torno de 30 anos de idade, 30 anos é o mesmo que para sempre. A pessoa nunca vai conseguir, efetivamente, fazer um comparativo de tempo sensível quanto a isso. Se você tem 30 anos, você sabe quanto tempo 10 anos leva ou quanto tempo 20 anos leva. Mas você não tem como sentir na pele a diferença que 50 anos fazem. Ao menos não ainda, né? Não se apegue tanto a uma tecnologia. São ferramentas para fazer alguma coisa. E, provavelmente, o que você ama hoje um dia vai deixar de existir ou vai mudar completamente no futuro. Ainda em 1997, mas em uma outra apresentação, o Steve Jobs falava sobre como planejava mudar a linha de produtos da Apple. Digamos ali que os anos 90 foram curiosos para a empresa da maçã. Eles atiraram para muitos lados diferentes. Alguém aí lembra do Pimpin, o console da Apple? Pois é, nem eles lembram mais disso, provavelmente. Assim que voltou para a Apple, o Steve Jobs começou a analisar os vários produtos que a empresa tinha e cortou cerca de 70% do que eles estavam produzindo. Eu venho de volta há 8 a 10 semanas e nós trabalhamos muito caro. E o que nós estamos tentando fazer não é algo muito alto. Nós estamos tentando voltar para o básico. Great produtos, great marketing, e grande distribuição. Então, nós começamos com a linha de produtos. Nós olhamos a linha de produtos. Nós olhamos a linha de produtos. Vamos lá para alguns anos. E disse que muita coisa não fazia sentido. E é muito muito coisa. E não há mais foco. E então, nós realmente nos levamos de 70% de coisas na linha de produtos. E então, você vai ver a linha de produtos irá muito mais simples. E você vai ver a linha de produtos irá muito melhor. E há algumas coisas novas que estão incríveis. cortando as exceções, eles focaram nos 30% de produtos que eles consideravam melhores. E você provavelmente sabe o que aconteceu nas décadas seguintes com a Apple. Há quem diga que se o Steve ainda estivesse aí entre a gente, a Apple seria diferente do que é hoje. E eu tenho certeza de que sim. Mas muitos dos seus ensinamentos provavelmente se mantém até hoje como diretrizes de como a empresa deve tratar seus produtos. Ou pelo menos, parte deles. A falta de foco já destruiu diversos projetos de código aberto que eu observei. E eu vou tentar dar um exemplo aqui para ver se para você faz sentido também. Quantas vezes vocês já viram, por exemplo, distros que começaram tentando solucionar um determinado problema, mas ao se deparar com uma quantidade inferior de usuários do que gostariam, se voltaram a tentar entregar outras coisas, como adicionar suporte a mais uma interface, mais outra e mais outra. Claro, adicionar uma nova interface, acreditando que as pessoas só não estavam usando o sistema porque distro X usava a interface Y parece ser uma solução rápida para um problema simples. Mas não é. O real problema é que o trabalho principal sendo desenvolvido não parecia bom ou apelativo o suficiente para as pessoas quererem ter aquela experiência. Simples assim. E dá muito menos trabalho adicionar uma solução pronta que já vai agradar uma determinada gama de usuários que está acostumado com aquilo como uma nova interface do que descobrir o que traria mais usuários para um ambiente já existente. de certa forma até meio que terceiriza a culpa ou a responsabilidade. Você acha o Linux Mint bacana hoje em dia? Eu me pergunto até onde eles poderiam ir se não perdessem tempo fazendo as leções XFCE e mate ou a versão Debian do sistema. Talvez o sistema fosse ainda mais bacana se o foco tivesse estado em um lugar só. Mas não entenda mal, a dissidência é necessária para criar novas soluções. Sempre que alguém reclama de que um outro aí está reinventando a roda, eu me pergunto se a pessoa se dá conta de que a roda foi de fato reinventada algumas vezes para propósitos diferentes. E ainda bem, senão a gente nem estaria aqui provavelmente conversando. E a roda, claro, é só uma metáfora para qualquer tecnologia. Inclusive para a roda, literalmente. O problema não é várias pessoas trabalhando focadas em projetos diferentes. O problema é uma pessoa ou algumas pessoas trabalhando em vários projetos diferentes simultaneamente. Foco é um grande problema não só nas comunidades de código aberto, mas a nível pessoal, nas nossas vidas mesmo. Existem muitas coisas para tirar o nosso sono e a nossa atenção. E é por isso que um diferencial hoje em dia não é quem consegue ser multitasking. Quem nasceu aí nos anos 2000 para cá, por exemplo, já veio com essa configuração de fábrica praticamente. O diferente aqui é conseguir focar em poucas coisas e fazê-las bem feitas. Se você quiser explorar comigo um pouco mais esse mundo do marketing digital e a elaboração de produtos, eu te convido a assistir esse vídeo aqui do lado onde eu te explico o crivo do fracasso e do sucesso de um produto usando curiosamente o Windows Phone como exemplo. Clica aqui e eu te vejo lá. Valeu e falou!